E este cadeado, tá? Posso dizer os números que a telespectadora chutou ontem? Ontem ela botou 103, não abriu. Deixa eu deixar tudo zerado aqui, tá? E eu só dou a dica, vou dar outra dica. Não tem 1, não tem 0 e não tem 3. Facilitei a vida agora, não foi não? Tá? Palpite de ontem e não acertou nada. No segredo não tem 0, no segredo não tem 1 e no segredo não tem 3. Já posso pedir ligação de letra ainda não, né? Presta atenção, tá? Não desgruda o olho da TV não. E daqui a pouquinho vou liberar o telefone. Aí você já não bota 0, não bota 1, não bota 3, porque não tem. Tá mais difícil que ganhar na Mega Centro isso aqui. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre moda. Eu não, né? A nossa querida Andressa Cavalcão.